A Bíblia vai nos contar, irmãos, uma história de um homem chamado Zagueu. Este homem, ele era muitas das vezes visto, completamente mal visto pela sociedade. Porque ele era chefe dos publicanos. E ele era chefe daqueles que cobravam imposto a Roma. Mas só que este homem, ele teve o desejo de ter um encontro com Cristo, teve o desejo de abiscá-lo. E ele sabendo que Cristo ia entrar em Jericó, ele sobe numa árvore e ele fica na parte de cima só esperando o mestre chegar. Quando Zaqueu estava em cima e Jesus entrando em Jericó. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para cima e diz, ei Zaqueu, desce de depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. A Bíblia vai dizer que Zaqueu peste, jubilosamente, e Jesus o recebe. Zaqueu estando na presença de Jesus, ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo essa pessoa quatro vezes mais. É impossível, amado, nós estarmos na presença de Jesus e não termos o coração em arrependimento. O arrependimento, a inclinação para o arrependimento dos nossos pecados gera salvação a nós e a salvação a nossas casas e a salvação a nossa família. É necessário que eu e você, querido, nós viemos neste dia, nos arrepentem todos os dias dos nossos pecados. Porque a Bíblia vai dizer que pela desobediência de um homem, o pecado reinou no mundo e a terra foi destruída por causa do pecado. O homem sofre dores, a mulher sofre dores. O pecado causa isto. O pecado arrasa o ser humano, o pecado mata o ser humano, o pecado aleja o ser humano. Mas a Bíblia também vai dizer em Romanos capítulo 5, que pela obediência de um homem, a salvação entrou. Jesus quer salvar tua vida. Jesus quer salvar nossa alma. Jesus quer salvar tua vida. O plano da salvação é pra mim e pra você, querido. E todos os pontos aqueles ouvem a voz de Deus. O evangelho não tem particularidade com a raça humana, ou seja, ele quer salvar o rico pobre, ele quer salvar o asiático oriental, ele quer salvar a vida. Deixa Jesus hoje entrar na tua casa, amado. Abre teu coração. Abre teu coração.